Raiola Russo Adicional, Dólares Americano, Milhão, Sanolores, Nen, Ponto, Sia, Rode Bele, Finaliza, Rohaxolo. Segunda-feira, nem Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial, Ecusi Ambeno, Arsenio Paixão Bano. Audência, o chefe governo Taur Matangruac. E residência, Primeiro-Ministro Faraldili. Rode relata viagem da Autoridade Raiola Niamba, Portugal. Rode observa progresso construção, Rohaxolo. Arsenio Paixão Bano informa. Relaciona a repúblicação e a média social na Beratetengatak. Raiola Russo tem orçamento adicional, Milhão, Sanolores, Nen, Ponto, Sia. Rode finaliza Rohaxolo, Nen, Lalos. Tamba Raiola Navateng usa orçamento adicional, Milhão, Sanolores, Nen, Ponto, Sia. Parlamento Nacional aprova. Portugal, eu estou informando ao primeiro-ministro, encontro positivo. Temos, como dizemos, notícias saem no Facebook, quando pedido adicional para Rohaxolo. Não, não é o caso, não é o caso. A mim, a gente, orçamento para 2022, 2023, a gente tem orçamento. A gente tem notícia, não é, se não é, se não é. A notícia, a gente, a gente, desculpa-se, mas a gente tem público e a gente tem que ver. Confirma o AMI antes de sair notícia para o público. La IHA orçamento 2023, Raiola Russo adicional, adicional 16 milhões, Ponto, Novi. La IHA, né, né, Cosson. E em 2022, Raiola Russo orçamento para Rohaxolo. Em 2023, Raiola Russo orçamento para Rohaxolo. Durante a fiscalização, Rohaxolo, que é por dual, o presidente Raiola Notacatak, estoleiro, barro, refere e estabelece rotuona. No REN, a recuperação, barro, rode finalizar. Raiola, o objetivo todo é encontrar a fiscalização, não é uma visita para Portugal. Raiola Russo orçamento, viver echaram asashiis. E aí, a primeira vez foi renais, não é um erro. Estoleiro foi pronto agora. Agora, é a cidade. A pessoa risse para recuperar o Ren ahora. E sim, nós encomendamos o seu ron, o seu parte, o seu dinheiro, nós vamos fazer o seu investimento para o ron. Não é só um investimento, mas o primeiro-ministro vai fazer. O primeiro-ministro é só o doutor Maris, mas o seu não é parte, o seu dinheiro é só um investimento para o ron. O primeiro-ministro é só um investimento para o público e para o público adicionar o ron. O ron, desde 2021, há 14 milhões de reais para o gasto, o ron e o filha. Figueira da Voz, Portugal, deve constrói a sua empresa Atlantic Eagle Shipbuilding, onde é o subcontractor Cira. No número 1, Alessandra dos Santos, para RTTL. A tu reta informação, factuais, não atuais. Que te haluga, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. Fora o comentário, não faz tudo para a mídia social CiraCelec.